Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos aí com diversas notícias do universo Playstation. A Sony ficou louca? Quanto tempo tem que eu não falava isso meus amigos? Exatamente. Parece que a situação de quem tem um console cada dia fica mais maluco. Se você tem um PS4, se você tem um PS5, a todo momento você pode receber uma notícia nova que vai te deixar de cabelo em pé. E a nova notícia aí é simplesmente hilária, para não dizer mais coisas. Por quê? Segundo informações, temos aí documentos que revelam que o PS5 Pro está a caminho. Só que isso não é tudo. O PS6 já tem data para chegar. Então meus amigos, caso vocês queiram saber respeito disso tudo, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôr os prêmios que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então meus amigos, antes de começar o vídeo aqui, eu queria dar uma notícia espetacular para vocês. Que é a respeito, é claro, do grupo de desconto do canal Buda Games. Exatamente. Se você quer comprar alguma coisa barata aí no seu Black Friday, seja um videogame, Playstation 5, seja jogos, seja controle DualSense, base de carregamento. Base de carregamento nessa Black está sendo vendida por R$100. Controle de PS4 original R$199. É muita coisa barata. Televisores estão baratos. Xbox Series X no seu melhor preço histórico. Xbox Series S com cashback por menos de R$1.700. É tanta coisa barata que eu fico em choque e eu não consigo me lembrar. Nintendo Switch com jogo, com controle extra, com Nintendo Online por R$1.800. É muita coisa barata mesmo. Então se você tiver interesse, clica aí no primeiro comentário fixado. Grupo de desconto do canal Buda Games. Estão com as melhores ofertas. Estamos com as melhores ofertas da Black Friday do ano de 2022. Agora bora para o vídeo, porque a gente tem bastante novidade aí para vocês, meus amigos. Prestem atenção. A gente está em pleno 2022. Ano de Copa do Mundo. Ano da Seleção. Ano do Neymar. Você conhece o Elon Musk? Estava lançando um foguete. E bem, 2022, menos de, menos de 3 anos antes do lançamento do PS5. Já que o PS5 foi lançado justamente no finalzinho de 2020, né? Então um pouco mais de 2 anos. Agora a gente está completando ou então está no prazo aí de 2 anos. A gente tem aí a informação que o kit de desenvolvimento do PlayStation 5 Pro está nas mãos dos desenvolvedores. Exatamente. Segundo o que está sendo falado aí, né? Boatos apontam que parte dos estúdios AAA, aqueles que são os maiores estúdios do mundo. Então a gente pode estar pensando aí, sei lá, em Ubisoft, em EA. A gente pode estar pensando talvez também em outros estúdios grandes como CD Projekt Red. Talvez uma From Software da vida. Esses estúdios bem grandes mesmo, já estão com o PS5 Pro em mãos para poder já trabalhar em jogos ainda mais poderosos do que eles estão lançando agora. A gente sabe muito bem, né? Quem estava desenvolvendo jogos para o PS5 já estava com o kit de desenvolvimento do PS5 quase desde 2019. Essa é a realidade. Eu acho que em 2019 já tinha fotos dos kits de desenvolvimento. Eles recebem um console bem antes, né? Bem antes, para que eles então possam começar a trabalhar em cima daquele hardware. Porque é difícil você fazer um jogo imaginando como vai ser o hardware. Como assim? Bem, os jogos não são feitos nos consoles, não é? Eles são feitos nos PCs e tudo mais. Só que eles vão adequando esse software para aquele hardware que vai ser o resultado final. Então provavelmente eles vão testando, vão vendo os assets do console, vão vendo quais são os limitadores daquele hardware, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, o que pode limitar a versão do console, o que pode não limitar. E os caras parece que já estão com o console na mão. Console na mão. Olha aqui. Um informante disse que a maioria dos estudos de AAA recebeu os kits de desenvolvimento de atualização de meia-idade ou deve recebê-los ainda no ano novo. Presta atenção, meus amigos. Já tem estúdio que estaria com eles e provavelmente outros estudos menores iriam receber no início de 2023. Tendo em mente, é provável que o kit, que o equipamento, perdão, tenha a chance de chegar às lojas durante o ano fiscal de 2023. Ah, quando que acontece esse ano fiscal de 2023? O ano fiscal de 2023 acontece entre abril de 2023 e, claro, março de 2024. Então pode ser que a PS5 não chegue em 2023, chegue somente em janeiro, fevereiro, março de 2024. Mas, mesmo assim, é muito perto, né? O Tom Henderson afirmou ainda que o console terá componentes similares ao do PS5 padrão. Porém, ele sugere a possibilidade do modelo ser referente a um upgrade onde o console, então, teria o poder de manter o 60 FPS em 4K ou até mais, chegar perto do 120 FPS como forma padrão para os jogos que venham a ser lançados muito recentemente. E isso daí, meus amigos, é algo que eu falei já, né? E eu fico um pouco preocupado. Por quê? Caras, um dos motivos da galera migrar para o PS5 Pro, ainda mais aquelas pessoas que tinham o Xbox One X e o PS4 Pro, era o quê? PS5, migrar para o PS5? Era o quê? Era que as pessoas iam finalmente ter os 60 frames por segundo como o base, como aquilo que vai estar em todos os jogos. Agora, recentemente, a gente percebe que isso foi uma grande, uma lorota. Muitos jogos estão saindo a 30, 40, 45 FPS. A gente tem aí jogos que são capadíssimos, capadíssimos, que os produtores desenvolvedores parecem que não tomaram nenhum cuidado e falaram, foda-se que eles querem 60 FPS. A gente vai lançar aí 30 por quê? Porque a gente quer. Ah, como assim, cara? Bem, vamos lá. A Playtale é um jogo pesado a ponto de fazer PCs com 4,90 mal rodarem ele a 60 FPS. Rodam a 60 FPS com uma 4,90. Eu tenho aqui uma 3080 e o meu PC, se tiver tudo no Ultra, não roda a 60 FPS aquele jogo, só para vocês terem uma ideia. Então é um jogo pesado mesmo. Então aquele jogo a 30 FPS no PS5 é entendível, é compreensível, tanto no PS5 quanto no Xbox Series X. Por quê? Ele é pesado para os PCs mais poderosos que existem atualmente. Porém, quando você pega o Ngora Nights rodando a 30 FPS, é óbvio que a gente está falando de um jogo em que os desenvolvedores não se preocuparam em fazer ele rodar a 60 FPS. E aí que mora a merda. Os caras já estão empurrando uma nova versão de console, uma versão mais cara, uma versão que muita gente vai ter que desembolsar para dizer que só com essa versão eles vão cumprir aquilo que foi falado. Jogos 60 FPS. E não venha me dizer que, ah, compra quem quer. Não importa qual o problema. Pode lançar. Porque a gente sabe muito bem o que aconteceu na geração do PS4 e do Xbox One. Quem no final da geração, ou então até o dia de hoje, tem um PS4 FAT e um Xbox One FAT, sofrem para rodar os últimos jogos lançados para PS4 e Xbox. Por quê? Simples. Porque esses consoles são muito inferiores ao modelo PS4 Pro e ao Xbox One X. E aí os caras primeiro lançam o jogo otimizado para esses consoles mais poderosos. E depois de dois, três meses eles vão lançando o update para o jogo rodar mais ou menos nos consoles FAT. E por isso, eu não concordo com o console Pro. Console Slim é uma coisa, é uma revisão de projeto para que ele dê menos defeitos. Isso aí é ótimo para a comunidade. Agora, console Pro, eu nunca vou defender em toda a minha vida. Mas se você acha que isso é loucura, saiba que o PS6 parece que já tem data para ser lançado. Mas antes disso daí, é claro, vai o recado aí da patrocinadora do canal, a One XBET. E bem, galera, você já conhece a One XBET ou 1XBET? A One XBET é um site de apostas online onde você pode, caso seja apaixonado por futebol, apostar no seu time ou nos demais e ainda ganhar aquela graninha. Vale lembrar, é claro, que a One XBET não é somente um site de apostas para os amantes do futebol. Lá você também pode dar os seus palpites e lucrar bastante em vários outros tipos de esporte, como e-sports em geral, como automobilismo, corrida de carro, corrida de cavalo, lutas, artes marciais, boxe, basquete, entre outros. É muito fácil e é bem interessante caso você seja um amante dos esportes. Além do mais, vale lembrar que caso você utilize o nosso cupom de desconto, o código XDOG, você terá uma bonificação de 100%. E você quer saber como funciona, correto? Como assim, você me pergunta? Bem, se você colocar 500 reais, depositar 500 reais dentro do site da One XBET, você irá ganhar 500 reais de presente. Se você colocar 1.000 reais, você irá receber 1.000 reais de presente para apostar. Se você colocar 1.500, você vai receber de volta 1.500 reais e esse é o teto, o limite máximo. Mas vale muito a pena para os apostadores de plantão ganharem uma graninha só necessitando de internet e celular. Nada mais além disso. O link e o nosso código promocional vão estar aí no primeiro comentário fixado. Então não perca a chance de faturar bastante sem sair de casa e fazendo aquilo que você ama, apostando em seus palpites para saber quem vai ser o ganhador ou o perdedor. Links aí nos comentários. E bem, meus amigos, é exatamente isso. Prestem atenção na loucura. Documento indica que o PlayStation 6 tem data para ser lançado. E qual seria essa data? Seria no final de 2027 e início de 2028. Prestem atenção aí. A Sony espera lançar o PlayStation 6 depois de 2027. De acordo com o documento parcialmente editado e recém-lançado pela empresa, isso aí é documento oficial da Sony, o documento antes confidencial, antes desse documento ele era totalmente confidencial, agora somente umas partes dele foram liberadas, outras continuam confidenciais, está agora disponível ao público para leitura como parte de uma investigação contínua de concorrência e mercado, CMA, do Reino Unido, sobre o acordo pendente com a Microsoft Activision. No caso, a Sony teve que dar alguns documentos da sua gestão, dos seus últimos anos e do que ela planeja para o futuro, para conseguir meio que estragar o negócio da Microsoft, essa é a grande verdade. E o documento completo, que eu disse, ele tem 22 páginas, mas um parágrafo do início da página 8 observa assim, que a Sony afirma que a Microsoft ofereceu continuar a disponibilizar os jogos da Activision no PlayStation apenas até 2027, e dizendo então que a Microsoft é muito inteligente, pois ela basicamente quer fornecer o Call of Duty para o PlayStation somente até o final da geração PS5. Assim que a geração PS6 estiver iniciando, e a geração de novo Xbox estiver iniciando, a Microsoft vai tornar o Activision um jogo, perdão, o Call of Duty um jogo exclusivo, fazendo então com que o Call of Duty seja um preferencial para que as pessoas comprem Xbox ao invés de PlayStation. Então, basicamente a Sony estava reclamando, dizendo que em 2027 seria o último ano que a Microsoft nos daria o Call of Duty, e nos daria justamente no último ano em que o PS5 e o Xbox Series X seriam os consoles principais da nossa empresa. Assim que o PS6 fosse lançado, a gente não teria mais Call of Duty no console, e isso determinaria então que as pessoas comprassem Xbox ao invés de PlayStation. Fazendo isso então, a Sony basicamente informou para a gente qual é a data que o PS6 vai sair. É estranho, na minha opinião. Eu achava que talvez esse console, o PS5, poderia durar um pouco mais, e tu me perguntou, por quê, Cádio? É o mesmo prazo que durou o PS4, não foi? É, o mesmo prazo. Mas eu falo que poderia durar um pouco mais, eu acho, eu acho, porque a gente sabe muito bem que o primeiro ano de vida do PS5 e do Xbox Series X foram praticamente queimados por causa da pandemia. A gente teve quase nenhum jogo sendo lançado, pouquíssimos jogos, e até hoje a gente está recebendo jogos de cross-geração, de cross-gen. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que talvez só a partir do 2023 a gente vai ter 100% foco no PS5 e no Xbox Series X, e no Series S também. Então eu esperava talvez que a Sony fosse dar um pouco mais de tempo de vida para o seu console e a Microsoft fazer o mesmo, porque a gente teve um ano aí de atraso, e inclusive a própria Xbox e a Playstation tem centenas e centenas de jogos, contando com os third parties, que estão atrasados, que deveriam ter sido lançados em 2021 e ainda não foram lançados, que deveriam ter sido lançados em 2022 e não foram lançados, que talvez sejam lançados em 2023, talvez não sejam lançados, é realmente uma situação complicada. Então temos aí a data do PS6, lembrando que isso aqui é um placeholder, meus amigos. O que é um placeholder? Pode ser que eles definam no futuro que talvez não lance em 2007, lance só em 2008. Isso aqui é um placeholder, é um documento que a Sony enviou para a CMA, no caso, do Reino Unido, para mostrar quais são os planos de negócio dela dos próximos anos e quais são os planos de negócio da Microsoft para os próximos anos. Tá ok? Bom, amigos, comentem aí. O que vocês acharam sobre essas notícias? Ficaram tristes, revoltados ou putaços com a notícia do PS5 Pro? E claro, a data do PS6, vocês acharam normal ou não? Espero que tenham curtido esse vídeo, caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, pôr-se pra mim que é se inscreve, não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então falou, pô da ganga, aquele abraço e foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho